Eu acho que... Eu acho que é fonte de mídia pra mim, só ali minha. Não, eu tinha esse rolê, Apoca. Eu tava no PC aqui da Let, não tinha esse... Eu fui lá pra minha casa, não tinha esse fonte de... Só tinha essa fonte de mídia, daí eu instalei o VLC de novo. Eu acho que foi isso que eu fiz. Porque eu acho que você tinha o VLC, aí você instalou o OBS. Se você instalar o VLC depois do OBS, vai aparecer. Eu acho que... Porque não tinha, Apocão, também tinha esse rolê. Não tinha esse... Só tinha esse fonte de mídia. E esse fonte de mídia, você só consegue adicionar um vídeo. O fonte de vídeo VLC, você consegue adicionar vários vídeos. Que daí vai passando. Certeza, Apoca. Certeza. Valeu, valeu. Entendi, eu vou testar isso. E voltamos! Ah, ó, tão dizendo que tem que ser o VLC 64 bits, é isso. Tem todo um drama. Tem todo um drama. Boa, ali, minha. Valeu, mano. Valeu, galera aí, velho. Um sabe, Pizza Calabresa 777. Obrigado pelos seus dois meses. Tamo junto, viu? Bora que bora, então. Sabadão. Vem o seu primeiro armado nesse sabadão. Sabadão de aulas, velho. É, então. Faltou... Eu acho que faltou um cuidado também ainda. Eu não sei como é que a Excel escolhe que horário vai ser, qual jogo e tal. Talvez eles coloquem esse jogo também por causa da galera da Austrália. Que tava, que, né, lá na Austrália deve ser 8 da noite e tal. Pra galera assistir. Mas com todo respeito. Esse jogo era um que podia colocar 3 da manhã pra Austrália e 3 e meia pra gente aqui. Que, pô... É bom pra eles lá, que eles vêm embora mais cedo. Acaba mais cedo. É bom... É bom pra gente. Aqui... É bom pra todo mundo, pô. É bom na Austrália que menos gente vai ver essa derrota da Looking For Org. É bom pra todo mundo, pô. Na Austrália são 11 e meia? Já? São 14 horas de diferença na Austrália? Orra! Eles devem estar em horário de verão. É que depende. São vários os horários na Austrália, né? Em Perf, que é no extremo oeste, são 8h32. E em Adelaide é 11h32. A Austrália tem muitos os horários. O Lu... Sabe aqui uma curiosidade, né? Você aí, que tá aí nessa manhã. A China, ela é bem extensa. Mas ela adota um fuso horário pro país inteiro. Então, pra quem... O cara que tá no extremo oeste, bem pra esquerdola, usa o mesmo fuso horário de quem tá lá pra direita. Só que pra quem tá na esquerda, o sol, o dia, né, amanhece depois. Porque você tá lá na esquerda e você tem que adaptar esse fuso horário. E aí, fica zoadaço pra quem tá na esquerda da China. É que nem como se a gente tivesse... Por exemplo, é que nem como se a gente usasse o fuso horário da Inglaterra. E aí, é só que a gente é aqui. Tanto que... Pra... Tem uma fronteira, que é a fronteira que mais muda o fuso horário do mundo. Que é da China pra esquerda, com o Cazaquistão, eu acho. Que vai, eu acho que muda 4 horas. Se você tá num lado, é 11 e meia, você cruza a fronteira, é tipo, já 4 e meia da tarde. Não, não, como assim? É, tem um... Tá louco? É, tem um fuso horário. É o que mais muda, o que troca o fuso horário é ter uma fronteira da China na esquerda. Porque a Pocão... Quem tá na esquerda da China, usa o mesmo fuso horário de Pequim, que tá lá na direita. E aí, se você cruzar essa linha da China com outro país, dá uma diferença gigante no fuso horário. Ah, com outro país, porque só a China quis usar esse esquema aí de fuso horário. De usar o mesmo fuso horário pro país inteiro. Ah, saca, caraca, velho. É. Por exemplo, a Rússia tem tipo uns 5 fuso horários, porque a Rússia é gigantesca, né? Daí você tem lá... A China, tipo, mantém o mesmo. Louco, né? É da hora, pô. O Brasil não é tanto, porque o Brasil tem 2, 3 fuso horários. Eu acho que Manaus usa um fuso horário de 1 hora de diferença pra gente e tal. O Acre usa 2 horas de diferença. Porra, cara, eu tô numa discussão aqui que, velho, eu tô refletindo sobre isso. Porque o cara postou aqui, porra, voltei de um timeout de 30 horas. Ele tomou um timeout de 111 mil minutos, velho. 30 horas? Só porque eu fiz a brincadeira. Segundo ele, foi 30 horas, né? Meu vídeo, velho, foi 111 mil minutos. E aí, ele falou, tomei um timeout de 111 mil minutos só por ter feito a brincadeira do saleiro. Porra, velho, tá errado isso aí. Ninguém vai banir aqui por 30 horas por causa disso. E aí, eu entrei no perfil do cara pra ver o porquê que o cara tinha tomado ban. E ele tomou um ban de 111 mil minutos mesmo. Mas ele tomou um ban de 111 mil minutos porque ele ficou spamando no dia do jogo PSG e Real. Neymar anunciado de volta a Barcelona. Neymar anunciado de volta a Barcelona. E eu fiquei pensando, pô, mas não merecia um ban de 30 horas, né? Só por causa desse troll. Mas tem gente falando que merecia, tá ligado? Não, merecia. Saiu barato, pô, cara. Saiu barato. Tem que agradecer que não foi banido, pô. Tá bom, saiu barato. Tem gente que roda por muito menos. O cara passou a brincadeira aí. O cara foi spamado, velho. Tem gente que roda por muito menos. Tem gente que roda por muito menos. Não, ele não tá banido. Ele tá aqui no chat. Ele não tava banido, pô. É que o Douglas, não fui eu, o Douglas deu um timeout de 111 mil minutos, velho. Pô, Douglas, tu tá? Tem que agradecer que tá de bom. Pô, 30 horas nem é tanto assim, né, pô, cão. Pô, 30 horas, vamos lá. É, um dia. Fui banido ontem e eu voltei hoje, pô. 111 mil segundos, né, perdão. Tô falando besteira aqui. Mas é isso, dá mais ou menos aí. Eu não sei, tipo, o chat, pô, que tá dando umas informações que até pesquisando é meio coisa de nóia. Tipo, um cara falou assim, nem sempre foi assim. Após a queda da dinastia King em 1911, a China instaurou cinco fuso horários diferentes. É, tipo, como que o cara, até pesquisando, você pode falar, tá, ele pesquisou, mas, pô, o cara tem, ó, o trabalho. Só dele ter pesquisado, ele já merece meus aplausos. Não é? Pô, cara. Que loucura, meu. 3x1 aqui, a Nip tem... Mas, velho, quando eu era, quando eu tava na época de professor, né, e eu, teve uma época que eu trabalhei com, eu trabalhei com colegial, né, estava meio que fazendo estágio, eu trabalhei com colegial. E, às vezes, quando eu ia trocar ideia com a galera, assim, eu já fiz isso até uma vez no time pra brincar. Eu falava umas paradas, eu começava a falar umas paradas sérias e depois eu falava, tipo, assim, três coisas totalmente nada a ver, tá ligado? Tipo, totalmente mentira, assim, sabe? Porque, por exemplo, galera, vocês têm que estar ligados que, por exemplo, nos Estados Unidos, sei lá, qualquer viagem, eles andam no carro, alguma, sei lá, esqueci algum exemplo aqui. E aí, mano, a galera, pô, pô, sei lá o que e tal, sei lá o que. Aí eu falava pra eles, eu falava, você vê, galera, como a gente, às vezes, é, cai, né, no que as pessoas falam, então eu sempre tenho que tomar cuidado. Era pra dar um exemplo, pra galera sempre ter uma cautela quando ouvir uma pessoa, uma frase, um verso, né, eu sempre falava isso. E é muito isso, velho, se o cara manda uma notícia que parece um Wikipedia aqui no chat, nossa, cara. Você fala assim, não, porque nos Estados Unidos, até 1934, antes da grande depressão, da crise da quebra da bolsa de valores, a galera costumava tomar suco de laranja em saco de plástico, em vez de caixinha. Pareceu verídico? Pareceu, era exatamente isso, é exatamente esses exemplos, tá ligado? Você fala um bagulho lá, você tá falando meio sério, você fala dois bagulho troll, tá ligado? E aí você vê, tipo, a galera e, mano, se deixar, a galera tá ali, beleza, ou não tá prestando atenção, né, ou fala, caraca, velho. Não, você tomava de um saco também, sai fora, pô. Já tomou leite de saco, a pô, cara, ou você sempre tomou na caixa? Ah, é duro, né, com a galera da manhã aí, que sabadão é os todinho total, não vou nem responder essa pergunta. Pô, já tá me dando fome, meu. Esse jogo fraco tá me dando fome, ó, pô, tá me dando fome. Ah, pô, que ontem não foi full arrasto, era tipo um arroz com brócolis, creme de milho. Era aquela, como é que é? Aquela carne? Como é que é de porco? Como é que é o nome? Não sei, eu não lembro o que vocês pediram. Ah, vocês pediram um galeto, não foi? É, um galeto suíno. É um franguinho, né? É um franguinho. Ah, um galeto suíno? Eu não sei, eu acho que era galeto, eu não sei, eu acho que era, eu acho que é frango, eu não sei direito. Mas era um galeto com creme de milho, um arroz com brócolis, não foi tão arrasto. Beleza, mano. Não existe galeto suíno, é. Galeto suíno. E hoje, apocão, a minha marmita fitness vai estar full fitness. Quando chegar a hora que você vem, não vai estar aqui. Mas é tipo um frango de laranja, com molho de laranja, com... Cara, vai ser full a mais. Já vou fazer meu ad, dá pra ver no meu insta, né? Vocês vão estar na live da Pocah aí. O que quiser. Ah, você tá patrocinado pelas marmitinhas? Não, mas... Ah, ô marmita. É. Pelo amor, hein? Aí é porra, mano. Cara, isso tá de sacanagem, velho. Tá de sacanagem. Eu comeria um McDonald's só pra essa marmita patrocinar de verdade, velho. Eu nem vou fazer... Por isso que eu nem falo o nome. Muito, né? Eu só mostro o prato final. Mas alô aí, né? Alô patrocínios de marmitas fitness congelados. Ah, porra dele do McDonald's. Tá louco, velho. Essas empresas grandes, você não precisa fazer uma desse. Até eu pagaria. Dá pra você meter um Miguel. Eu faria de... Ó, eu vou chegar hoje lá e falar aí, galera. Tomando uma Coca Zero aí. Muito obrigado Coca-Cola e marcar Coca-Cola. Um monte de pastrana vai falar... Caralho, o Alê tá sendo patrocinado pela Coca. E vai ser mó da hora pra mim. Agora, a galera de marmita que tá crescendo... Pô, vamos lá patrocinar o em mim aí, né? É. Tipo, esse olhinho da Coca. A Coca, ele patrocina, tipo, só a Copa do Mundo. Essas paradas, né? Tipo assim, porra. Mas se bem que isso aqui é uma Copa do Mundo, não é? Tipo, a Coca-Cola patrocina isso aqui? A Cell Pro League? Cara, a empresa... Essas empresas que não tão patrocinando campeonato, tipo, de jogo, de esportes, tá moscando. Porque a Coca, ela trabalha esse rolete, por exemplo. Tem que... Pô, o adulto não precisa de AD da Coca. Porque o adulto já vai tomar Coca. A criança, não. A criança precisa da AD da Coca. Não é, galera que não toma? Não tome muita Coca, criança. Calma lá. Não, mas não é? O adulto não vai deixar... É difícil pro adulto deixar de tomar Coca. Mano, olha o loopback. Ah, tá. O cara falou, verdade, que a única... Os caras são bestas, né? Que a única pessoa física que a Coca-Cola patrocina é o Papai Noel, né? Porque a Coca-Cola patrocina o Natal, cara. Imagina, você é tão grande que você pode falar Eu patrocino o Natal, mano. No mundo inteiro tem a propaganda da Coca-Cola do Natal, velho. É, muito louco, velho. Caraca, velho. Tô dizendo que esse jogo é tipo Inglaterra e Jamaica na Copa. É. Mas o Galvão fazia até, né? Uma Inglaterra e Jamaica se bobear numa Copa. Não fazia? O que, ô, Liminha? Não lembro. Até os caras mais... Tipo, o cara que faz a final da Copa. Ele faz Inglaterra e Jamaica se bobear. Isso aqui é o Inglaterra e Jamaica, pô. O que talvez ele não faça é tipo um Jamaica e Noruega. Aí talvez é meio arrasto. O Galvão sempre pegava os jogos premiums, né? Mas às vezes o jogo premium era uma seleção tipo forte contra uma não tão forte. Tipo, esse Nip e Lick for a Org. É um time forte contra um time não tão forte. Cara, o Galvão, até 2014, ele fazia tipo... Na Copa de 2014, ele fez vários jogos. Tipo, não só do Brasil. Em 2018, ele fez tipo os jogos só do Brasil, mas a semifinal que o Brasil não tava é a final. God, né? Daqui quatro anos, o Galvão vai ser assim, galera. O Galvão vai fazer o jogo só... Tem fúria ou tem Galvão? Tem IVR ou tem Galvão? Não é? Mas tá certo, velho. Esse é o rolê, né, mano? Esse é o rolê, velho. Pode crer, o Galvão é esse rolê mesmo, velho. E é mó da hora isso. Tipo, é muito da hora o Galvão no jogo do Brasil, sério, velho. É muito da hora, pô. É muito da hora. Porque, tipo assim, na Copa, pode ser que a galera zoa, a galera lastra, às vezes brinca. Mas na Copa do Mundo, todo mundo quer ver o Galvão, velho. Eu lembro... É. Porra, nunca esqueça o Galvão numa eliminatória em São Paulo que a galera ficou... Ei, Galvão, vai tomar no... Olha o carinho da torcida com a Rede Globo. Ei, Galvão, vai tomar no... Aí o torcedor... Os caras baixaram a torcida, né? E ele desmaratinou, velho. Pode demais o Galvão, cara. É que o Galvão teve uma época... Que o Galvão, tipo, a galera ficava... Era meio paco o Galvão, não sei porquê. Eu lembro que, tipo... Pô, lá por 2009, 2008, 2010... Eu gostava do Galvão, mas muita gente não gostava. Tipo, ele... Agora que é pro Galvão que ele... O Galvão, ele largou agora. Ele, tipo, ele entendeu que agora é, tipo, meme, é meme total. Que a galera gosta de meme. A galera não mandava um Galvão calar a boca porque queria que ele calasse a boca. A galera gosta do meme. E aí, quando o Galvão entrou pra esse rolê do meme, abraça o meme, é meme pra lá. E aí, não sei. Aí que ficou, a galera gostou do Galvão. É, mas, cara, às vezes, mano, a gente tem que, cara... Não só nesse caso aí do Galvão, que é mais... Mas, às vezes, a galera, velho... É uma coisa que eu aprendi e alguns vão ouvir, outros vão achar que é troll, velho. Às vezes, o meme que tem 20 mil likes no Twitter é uma bosta de meme, velho. Tá ligado? Porque o povo brasileiro mesmo, o cara lá que tá vendo, ele continua gostando do Galvão. Ele não é um memeiro que tem 40 mil likes num país de 230 milhão. Tá ligado? Sim. Então, velho... O Twitter é o que o Galvão sempre falou. O Twitter é uma bolha. Exato, exato, velho. Pô, você vê os usuários ativos brasileiros do Twitter? É o quê? 20 milhões? De 200 e poucos milhões de brasileiros? É tipo, 10% do Brasil é o Twitter. E a gente acha... Pô, tá estourado no Twitter. Tá estourado, né? Não é? E até aqui é pouca. Muita gente daqui... Não, não... Tá nem aí pra Insta, Twitter. Seus... Não é? Eu tô nem aí com todo respeito. Agora que eu sou blogger, eu tô olhando mais. Mas, pô... Tem... Teve dia, eu... Ontem eu tava na sua live falando... Pode falar, fala... Não, pode falar, pode falar. Não, pode falar. Ontem à noite eu terminei de jantar, eu fiquei na sua live pra ver o jogo. Eu tava ali um pouquinho ali na sua live. Você falando, aí, galera, agora que eu sou blogueiro e tal, me sigam aí nas redes sociais. Cara, foi muito bom isso aí, velho. O The Lion, porque você tem que... Eu, tipo, eu falo alguma coisa no The Lion, daí eu tenho que lembrar de spamar o link. Daqui dois minutos. Tipo, agora não tá no The Lion, né? Mas nos jogos do RMR... Tipo, eu vejo, agora o round tá seis a quatro, um minuto. Daí eu falo alguma coisa. Daí eu lembro que... Eu vejo aqui no retorno. Daí quando tiver isso aí, eu spamo o link. Não, e pra fazer justiça, o Zila lembrou aqui muito bem, óbvio, né? Que acho que a galera acredita que eu e o Limiya estamos falando isso como uma questão de merecimento, né? Mas só pra que fique claro, né? O Gal, assim como o Galvão, né? O Gal, por exemplo, narrava uma rinha de prata, né? Sim. Narrava jogos sem imagens no scoreboard. Sim. Com certeza ele merece... Igual o Galvão também. O Galvão, eu lembro que ele... O Galvão já narrou o Campeonato Brasileiro e tal, né? Jogos ali... Aí vai chegando uma hora que você vai virando um conteúdo premium, tá ligado, véi? Sim. Não tem como, véi. Não, o Galvão... Pô, ele fez tipo umas 5 copas que ele tipo não narrava final. Exato. Menos de 5, mas por aí. Teve uma copa em 86, 82, 86, que eles chamaram o cara do rádio pra fazer a final, que era o Osmar Santos. Ele narrou a final do que o Osmar Santos era narrador de rádio. E eles quase puxaram pra TV. Não sabia disso não, véi. Presente, mano. E o Galvão narrou até a semifinal e é isso aí. Pô, porque não vai falar, véi, que... Cara, o Gal, ele é tipo o Galvão mesmo, véi, da nossa Twitch, véi. Mano, a gente... Ô, o Gal, ele narra qualquer coisa e a gente quer ver com o Gal narrando esses eventos importantes, véi. Tá ligado? Tipo assim, o Gal poderia narrar um FC igual o Galvão, tá ligado? E direto, 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 e direto, e direto. E aí o cara que tava comentando, não, Gal, esse aí é um cruzado, mas... Tudo bem, e direto, você tava empolgado ali, tá ligado? Lembra o Galvão narrando o Anderson Silva, véi? Eu lembro, mano. Foi muito gode, véi. Os gladiadores do terceiro bilhete. Ih, mas como é que tu tá no Drive to Survive? Pô, ontem eu só consegui assistir um. Ah, eu não assisti nenhum, mas hoje eu vou dar uma espamada de três. Nossa, eu vou ver, porque hoje... É, eu não sei. É que amanhã só começa... Amanhã só tem o jogo das três e meia da Pro League. Amanhã não tem oito e meia. Ah, é legal, mas é chato também, Apocão. É. Hoje é o último dia das oito e meia. Ah, bom, é, é bom e é ruim, vai. É verdade, eu gosto de acordar cedo, véi. Só que é legal quando você acorda cedo e tem algo pra fazer cedo, né? Um salve pro Gal, inclusive, que deve estar dormindo aí agora, descansando. Hoje é cinco horas no Gaulês. Temifinal 9Z Imperial MD3, hein, galera? O bicho vai pegar, mano. Esse jogo o bicho vai pegar, véi. Porra, cara, mas eu vou te falar, véi. É, mas eu vou no dia 22, Liminha. Eu vou viajar pra praia e aí eu vou ter esse rolê de, velho, Consegui pegar quatro dias aí, velho, full, mano. Descanso. É. Praia eu acordo cedo também, né? Porque é legal ir pra praia mais cedo, né? Sim. Mas aí, porra, chegar fim de tarde eu já tô capotado. É, esse rolê de ir pra praia e esse fuso horário de blogueiro, de festeiro, da praia eu acho mó paia. É muito paia, véi. Pra praia é muito paia, véi. É, acho que é que é, pô. Pessoalmente velho também, né, pô. Pô. É meio de idoso também. Cara, mas sabe qual que é o rolê? Se, por exemplo, por muito tempo eu fiz isso, pô, até eu, por exemplo, Discord. Quando, por exemplo, eu assisti, eu acordava quatro da manhã pra assistir Fórmula 2, na live da, com a Pocão, na live da Pocão. Verdade, velho. E eu lembro que eu acordava, tipo, umas três, e aí tinha os meus amigos ainda jogando CS viradaço lá. E aí eu entrosava, sabe, pra jogar a saideira. E aí, tipo, meio que você chega a pegar os outros, as pessoas nóias. Ah, Pocão, aqui, ó. Se a Looking for Org fazer esse jogo, esse round, ó. Ai, 8x5. Mas não tá sendo spancaço, não, ó. Se bem que a Looking for Org tá de CT. Mas, pô, 8x5. Tá beleza. Tá beleza. Lembra que esse jogo, se eu não me engano, tava 4x1, cara. O garoto tá falando, ah, o Galvão critica muito os jogadores e tal. Mas sabe qual que é esse rolê? Por exemplo, aqui na Twitch, você tá na live. Aí você começa a pesar, tipo, nossa, o Rampus é horroroso, não sei o quê, não sei o quê, porque não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí você olha o chat, o chat, tipo, ô, Liminha, calma lá, calma lá, você tá pegando pesado. Daí você dá uma corrigida. Você chega e fala, pô, né, o Rampus, embora, né. Agora o Galvão, ele perde a mão porque ele não tem o chat, ele não olha o chat, o Galvão não leu o chat, a pô, cara. O Galvão não tem chat. O Galvão não leu o chat, aí ele larga de mão, né. Ah, cara, mas eu gosto, velho, eu gosto assim, velho. Eu acho o Galvão muito da hora, velho. Não, assim, o que eu acho é que o Galvão, ele critica os jogadores, mas, pô, ele é o torcedor. O torcedor, tipo, ele vai criticar o Neymar, às vezes passa um pouco, não sei o quê. Tem que entender também que você, pô, o cara fica lá falando por muito tempo, uma hora ele vai falar cagada, pô. Que nem aqui, é pouca. É, mano. A gente tá aqui 12 horas, todo dia. Você acha que a gente é o Deus? Vai ficar 12 horas falando coisa certa? Não vai ter uma hora que você vai ter um clipe de 30 segundos, Alguém vai postar no Twitter, na maldade, daí alguém que não assiste sua live vai ver esses 30 segundos e vai... Pô, esse cara é mó burrão, sendo que você tá aqui há 12 horas. Tem esse negócio? É, gente, é isso, velho. E, tipo assim, mano, na Copa do Mundo, a maioria das vezes, velho, pô, o Galvão, ele só pesa mesmo quando acaba, ou quando, velho, o Galvão é mó torcedor, velho. Tá louco, cara. O coach da Looking For Org é um tiozão. É porque eu não sei, deu algum problema com o coach da Looking For Org. O real. E aí, quem tá ali atrás é o pai do Savage, que é um jogador. E, tipo, é tiozão mesmo. Porra, Lick, aí tu tá panguando no pezinho, hein, mano? Pegou o pezinho, mas tava dormindo, velho. Apoca, um cara escreveu, o coach tem que ser velho, se for novo não tem moral. Você que é coach aí, Apoca. Não, eu acho que não, velho. Tem exemplos. Cara, isso tem exatamente uma... Um ponto, né, que vai a Org e vai precisar ajudar um pouco, né? Mas o coach, cara, não importa a idade, velho. Respeito, cara. Respeito conquistado. Não importa a idade que você tiver. Se você conquistar o respeito e não obrigar o respeito. Não importa a idade que você tiver. Obviamente que um cara que tem um pouco mais de história, ele já tem isso um pouco mais fácil. Mas um cara de pouca idade pode conquistar esse respeito, sim, velho. Tá aí. Palavras de Apocão aí. Super coach. Nossa, será que vai, Sterling? Será que vai, Sterling? Será... Deu. Deu o bracinho. Eu não sei... Hum, sai. Jogou... Cara, Sterling também, né? Méritos também do Sterling. Que ficou parado. Mas, cara, será que... Olha o que eu falei. Você falou, ó, Apocão, você me zoou no primeiro mapa. Eu falei. Ganha um roundzinho aqui. Começa de um round melhor. Acho um saldo... Esse jogo eu continuo achando que a Nip vai ganhar. Mas, mano... Não é um jogo que você já olha, tipo... Putz, velho. Será que os caras vão... Mano, se eles acham que isso é um jogo de terra. É isso. Não tem mais bobo no CSGO, Apocão. Não existe mais bobo. Tá pagando 1,21 só pra... Pra Nip ganhar esse mapa, perdendo de 9 a 5, velho. Não existe mais bobo no CSGO, senhoras e senhores. Eu tô curioso, Apocão, pra ver como é que essa G2 vai estar com bisqueda contra a Antropica. Que, pô, eles estão numa pressão desgraçada. É o jogo da vida. Se a G2 perder, a G2 tá praticamente fora, velho. Praticamente, eu acho que está matematicamente fora, velho. Caramba. Boa entradinha agora da Nip, hein. Finalmente, o Rampus passou uma tática boa aí. 9 a 5. Vai virar 9 a 6, então, aparentemente. Ganhou o Pistol. 10. Ganhou o Antieco. 11. Echo da Nip, 12. Primeiro armado, 13. Echo da Nip, 14. Não é? É assim que se ganha um jogo que é difícil. É isso que eu tava falando no primeiro mapa. Você acha um pistãozinho, acha um armado de quebra, você já tem a pressão de placar ali pra encher o saco, velho. É o que vai acontecer? Não sei. Mas você já tem essa pressão, velho. Bom dia, Li. Bom dia. Você já está com fome? Você acabou de devorar 3 pães com mortadela do Mercadão Municipal. Não, foi umzinho. Cara, para de ilustrar. Foi umzinho. Para existir galeto suíno, tem que cruzar porco com frango. Coitada da galinha. Adesinho de um minuto aqui, tá galera? Ó o Corrara aí. Eu vou dar uma voltada aí, tá? Vou dar uma voltada. Pior, foi o Gal ontem criticando o Cameraman. O cara tem família. Wiki na voz. Fala Wiki. Viu que o Daniel Ricciardo testou positivo para Covid. Existe o mundo dele não correr semana que vem. E quem entraria no lugar dele na McLaren? Então, o Apoca vai comentar isso mais tarde, no rolê da Fórmula 1, os donos da sua roda, né? E aí, a galera vai comentar lá que o Ricardo está com Covid. Eu vi uma notícia que ele vai voltar para a primeira corrida, provavelmente. É, eles falaram que vai dar tempo, tá ligado, Liminha? Mas ainda não se sabe, né? Não dá para garantir, garantir. Então... É, se talvez quem entraria estar entre... Seria entre o Nick De Vries, não é? É, o De Vries e o Van Dorn, né? Que são os reservas. O Van Dorn, que inclusive já correu algumas corridas, né? Na Fórmula 1. O último piloto belga pontuado na Fórmula 1. Caraca, Liminha, tu é uma enciclopédia, hein, mano? Ah, fala dele. Que isso, fala dele, mano. Porra, cara. Mas é isso, né? Vamos ver, vamos ver. Mas mais tarde, não percam os donos da roda. Comentando a Fórmula 1, que começa semana que vem. Semana que vem, uma programação especial para você. De automobilismo na tribo com a rádio de pilha da Fórmula 2, Fórmula 1 e transmissão com imagens da Stock Car. Né? Será? Mais de oito horas aí seguidas. Seguidas eu não sei, mas vai ser oito... Né? De transmissões aí milionárias. God, Liminha, mano. Né? Que moleque God, velho. Que moleque God, velho. Inclusive, semana que vem, antes da Stock ou depois da Fórmula 1 ou antes, uma entrevista exclusiva. Bota exclusiva, Pocah. Opa! Exclusiva a Pocah e Rubinho Barrichello. Não é? Liminha, tu é God. Exclusiva, foi da hora. Eu tava... O Rubinho, eu tava meio tremendo, cara. Porque eu sou muito fã dele, velho. E ele mandou... Não, e eu tava... Eu assisti um... Né? Eu não me aguentei a Pocah. Eu fui lá nos arquivos e assisti. Ele mandou um salve, rapaziada da tribo. Não sei o que, pô. Ele é God. Mano, ele é muito God, velho. A real é essa. O resumo é esse. Que o Rubinho é muito God, velho. Ele é God. Ele é God. Ô, Lima. Suas lives de rerun, você grava só a parte que você quer colocar ou você baixa a live inteira? Tipo assim, vamos supor, eu quero colocar a live. Eu quero fazer um rerun da SL Pro League. Aí você bota pra gravar agora. Aí vamos supor, vai acabar o jogo da Pro League. Você para de gravar e continua a live fazendo outra coisa. Depois quando começar de novo, você grava de novo? Você pode fazer várias gravações e deixar direto. O problema de várias gravações é que eu esqueço de começar a gravar de novo. Ah, tá. E aí teve um dia até que eu tive que deixar a Void porque eu esqueci de gravar. Aí eu botei lá direto da Twitch e tal, porque eu esqueci de gravar e não consegui nem mexer no PC. Boa. Tentando achar esse pistolzinho, a Looking for Org. Cara, é agora. Eu acho que a maior chance da Looking for Org levar pro terceiro mapa é ganhar esse pistol. Tem que trabalhar bem esse pistol que é a chance. Se for pro A... Ó, é fake B e A, é isso? É, eles deram fake B e três caras estão indo rua. O quatro que é o Psy está lá vendo. Nossa, que cagada. Acabou o sonho. Com todo respeito. Ô, o sonho acabou, australianinho. Mérito, parabéns, mas que cagada, velho, sério. Cara, se plantar tem round, tem jogo até. Cara, vai plantar, Sterling, vai plantar. Isso, garoto. Planta C4, vai ter talvez arma pro próximo round. Eles têm kit, né? Eles têm kit. O Apoca tá lá atrás, meu. Será que dá pro Apoca ainda? Será que dá pro Apoca? Não dá. Agora não vai dar mais. A bomba nem tá pra ele. Uuuuh... Aí, ó. O Rampus já sabe que pode ter atrás, ó. E a bomba tá fechada. A Pocah, agora. Vamos lá. A Looking for Org tá com nove. Plantou a C4. Se fosse um time... Né? Se fosse um duelo, por exemplo, Nip e MBR. MBR gigante. Daria pra ganhar da Nip. Eco. Eu faria um eco pra ter AK no próximo. Agora aqui, será que não é questão de forçar pra tentar, em um round, ganhar quatro, três agora? É o que eles tão fazendo. Aí, olha lá. Não é? Eles tão fazendo. Eles te escutaram, velho. Eles te escutaram. Não é? Esse é dez, o onze e o doze. E é... Não é? Faz sentido? Faz, mano. Faz sentido. Mas, cara, eles conseguem também quebrar no... No segundo armado. Mas eu entendi o que você quis dizer. Do tipo, vamos pro meio que um tudo ou nada aqui nesse começo. Se a gente conseguir ganhar esse, a gente quebra os caras geral. Mas eu acho muito legal, cara. Zero Zero Nation é um time que tá fazendo bastante isso. Que é, cara, nesse salto, ó lá. Que é difícil você jogar de TR. Você não forçar no segundo round, velho. Que legal. Porque aí você tem o primeiro armado, melhor armado do que o CT. Melhor de verdade, porque num forçado você não tem, né? Você viu que os caras tinham M4. E aí, teoricamente, se você ganhar esse primeiro armado, o CT vai ser obrigado a forçar e eco. Então, beleza. Você não vai fazer o 4x1. Você vai fazer o 3x2. Mas é um 3x2 muito mais safe do que o risco desse 4x1 virar. Igual vai virar agora um 3x0, né? Se pá, aqui era melhor, era até, né? Fazer a tática então que a Pocão falou aí presente a pouco. Não, mas é... Não, não é presente não, Limar. É uma dúvida... Não é 100%, tá ligado? Não, aqui era melhor. Aqui era melhor que eles perderam. Eu tô gostando mais do meta nesses mapas, de o cara segurar essa segunda compra. Uhum. Mas, por exemplo, sei lá, ontem a gente teve a Imperial. A Imperial fez um forçadinho God pra caramba com 3x0, cara. Então vai do time e fala, velho, nós estamos com forçado God. Estamos com o God, vamos embora, tá ligado? E que também... Eu vejo que cada um pode decidir, né? Mas eu acho que a Over... Tem também mapa e mapa, né? Tipo, a Overpass ela é meio dura de ganhar um eco. Eu acho. A Inferno seria mais rolê, não é? Eu acho, perfeito. Eu acho que, tipo assim, a Overpass, cara, pra você ir rápido num bombe, é obrigatoriamente o bombe B. Então o CT já começa esperto contra uma entrada B num forçado, que foi o que a Inferno fez, tá ligado? Uhum. E aí, tipo, se você vai A, aí você tem que ter mais tempo de round, etc. Então é um pouco mais difícil. O contato da A é meio longe, né? Se o cara tiver do bombe pra rua, você tá lá de Tech 9 e Eagle, é meio... A não ser que você... Ah, bala igual o Savage deu, né? Mas aí, porra... Nossa! Tá ligado? Essas coisas fogem da teoria, né? Eita! Olha o que o cara fez, velho. Essa é a mágica do CS, é por isso que a gente ama esse jogo, né? Você pode falar um monte de teoria e o cara vindo a uma bala de longe na rua e uma bala do cara pulando, velho. Nunca será o CS. Você, todo mundo tenta, só o CS aguenta. 19... Pô, foi bom esse round pra Looking For Org, tiramos um monte de arma. Eu tô torcendo pra Looking For Org, pô. É, aquela é o negócio do Camarões lá, do La Casa de Papel, pô. Sim, velho. A gente torce pro Camarões. Se você não torce, você é um psicopata. Se você tá torcedor pra NIP e você não é torcedor da NIP, real, você é um psicopata. Ou você é torcedor da NIP, ou tá apostando, ou... É, ou você é um psicopata. Não tem como, cara. É tipo aquele jogo, mano, total, velho. Aqueles jogos da Copa, velho. Nossa, sempre que eu vejo, velho. Desde a Eurocopa, a Copa, mano, sempre eu torço pro time, velho. Eu sempre lembro do Tahiti na Copa das Confederações do Brasil. Nossa, que aí foi a mais. Que era um sorveteiro, era um atacante. Não é? Era tipo um cara que jogava na Europa do Tahiti, uns 10 sorveteiros. E aí, os caras fizeram um gol contra a Nigéria. Foi 4x1. Mas só pra Nigéria. Quando eles fizeram aquele gol contra o Nigéria, tipo, eles tomaram 10x0 da Espanha. Aí tomaram 10x0 da Itália, do México. Aí eles fizeram jogar contra a Nigéria, eles fizeram um gol, pô. Do Brasil. E o brasileiro é Gode, né? O brasileiro tava lá em gols do Tahiti. O brasileiro comemorando. Pô, foi o maior barato. Foi Gode, o Tahiti. Porque o Tahiti, eu acho que essa Copa das Confederações de 2013, foi a primeira que a Austrália foi jogar na Ásia os qualificatórios pra Copa. A Austrália se filiou pra Ásia. E aí ficou, tipo, uma vaga pra Austrália que, pra Copa das Confederações, que quem abraçou, abraçou. E daquela lá foi a Nigéria. Inclusive, é que Copa das Confederações, né? É. Não tem mais. Era meio, é. É, também era, né? É, era meio pós-treinado. Era meio pós-treinado. Eu acho que de 2013 foi Gode, porque foi no Brasil. Aí a gente deu um hype e tal. O Brasil ganhou. Mas, pô, Copa das Confederações, tipo, que foi na Rússia em 2017, com todo respeito, pô. Nem lembro quem ganhou, quem jogou de ter assistido. É aquilo e minha, eu tô achando que azedou, viu, pro Looking For Org, véi. Dez pra Nip, nove pra Looking For Org, véi. A chance era aquilo lá que eu falei, é fazer o abafo, pô. Pegar o pistol e tentar fazer o abafo e tentar no... Vamo, vamo, empurra, vai, 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 não é? Opa! Opa! É, mas... Meio que na raça, né? O CS tem essas coisas de fazer na raça. Vai, ganhou o pistol, vamo na raça. Dez pra Nip, nove pra Looking For Org. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Calma, cara, é difícil, velho, ó lá. É difícil, brother, calma, crocodilo. Ele faz nossa graça pra câmera. É, não é muito bom. Ele não consegue fazer nada contra esses caras, véi. É o pai do velho Vamp. Pô, pior que o Sterling, ele errou um tiro no caminhão, que se ele acerta, tipo, o cara do caminhão matou três, sabe? Se ele acerta aquele tiro de AW, era o round pra Looking For Org. Tá com Fantasy, Apocão, pra essa Pro League, ou você não fez? Tá, mano, só que eu não fiz esse primeiro grupo, velho. É por grupo, Fantasy? É, pro grupo. Vou criar o Liga do Liminha nesse grupo próximo aí. Então, eu vou começar a jogar, hein? Eu sou bom nesses Fantasy. Só que eu vou jogar pra ganhar menos pontos, né? Da TLC, né? Com mais e menos pontos. Tem o troféu, né? O troféu Caribe, velho. E tem também o Fantasy da Fórmula 1. Vamos também fazer o troféu Caribe. Não, o Fantasy... Ah, pode ser. O Fantasy da Fórmula 1 eu vou criar hoje. Eu vou fazer ali o meu com mais e menos pontos. Quem consegue negativar mais? Mas será que a gente usa a mesma Liga ou duas Ligas, Tocão? Pra, tipo, pro troféu Caribe? Eu acho que a mesma Liga é mais da hora. A mesma Liga é mais da hora. Porque aí ou o cara vai ter que fazer o trabalho de fazer duas contas, ou o cara decide se ele quer Caribe ou... Cria duas Ligas. Não, porra. Aí você tem que, né? Saber do seu potencial. Pausada, hein? Olha lá, o drama da Looking for Org. E aí... Cara, eu não sei o que vocês estão reclamando dos ADs. Eu tô... Eu tô... Pô, tô passando Tanto AD Vive um drama. Vive um drama. Ah, pô, quer. Você sabe esse rolê do AD? Se a gente ficar passando muito... Tipo, não é a lata total. Tem um limite dos ADs. Assim, por exemplo... Tô ligado, tô ligado. Não dá pra ficar passando full toda hora. É, e até se você passa, por exemplo... Se você tá passando muito, eu posso colocar o de 3 minutos. Que se eu tiver no limite, ele vai passar o que tipo de 30. O que tiver sobrando. Ah, isso eu não sabia. É. E se você ir passando também, os caras que entram na live não tomam aquele AD de inicial. De quando você entra na live. Então, tipo, não é arrasto. Tipo, você vai passando. Quanto mais você passa, menos você passa. Beleza. Quanto mais você passa, menos você passa, velho. Por isso que eu tô passando um monte. Daí, pô, a galera vai dar... Eu quero ver como é que tá a cara do Apoca. Aí volta e toma um AD na cara. No meio de um round importante, é melhor quando dá uma pausada eu já colocar aqui pra não me tomar. Beleza minha. E aí, mesmo com a first kill no round, a Looking For Org vai perdendo mais um round aí. 20 segundos só pro Sterling tentar uma jogada genial aí. 13 segundos só pro Sterling tentar uma jogada genial aí. É pra colocar no DVD, Sterling. 12 segundos só pro Sterling. Vai, Sterling. Highlight. É agora. É o momento. Coloca do DVD, Sterling. Olha lá. Que beleza. 12 a 10. Highlight contra o Easy Tag. Caraca, ziquei demais, hein, velho. Ziquei até demais. Olha lá. Eu vou até acompanhar de novo no replay aqui que eu não tava meio que ligado no round. O Fizzai fez 2 kills. 3 kills o Fizzai fez. Aí o Sterling mata o Fizzai de costa. Ah, foi 2k, né? Ah, mas foi God. É clutch, né? Mas é real mesmo, porque eu tô com uma conta Smurf aqui. Que eu não vou falar o nick. Mas de vez em quando eu dou umas pastronagens nas lives dos outros com a minha conta Smurf na Twitch. E eu tô assistindo a live pra ver como é que passa os ADs, como é que tá sendo os ADs, tá tudo certo. Legal, velho. E aí eu tô fazendo esses testes e é realmente isso. Quando eu tô passando muito AD, eu posso sair da live, entrar na live, que o AD inicial não tá vindo. Caraca, velho. Eu tô acompanhando. Eu tô aqui na Smurf e fico mandando. Mas o cara de cima mamou. Man, Neymar confirmado no Barcelona. Será que é o Liminha, velho? Nesse Smurf, velho? Eu pico. Eu só pico em umas lives. Às vezes eu vou em umas lives pequenas de noite e fico tipo alastrando assim. Não alastrando pro mal, mas pô, mandando uma gracinha. Às vezes a galera não gosta de dar bama, pô. É osso, mas pico com essas graças. É tipo, arroba, arroba Papa Francisco. Eu vou criar um Smurf, eu acho, velho. Eu vou criar um Smurf, velho. 12 a 11 Pô Tá tendo jogo, não tá sendo Também É um time, não é amador Ó lá Ó Ô Apoca, sabe o que eu acho que é zoado? Se alguém der um gift de subs de presente E a minha conta é smurf caída Eu vou perder o controle dos Hades Nossa, é mesmo velho Então galera, não deem gift subs Nas lives aí Tô na do Apoca, na do Apoca tudo bem Na do Apoca, pode Da sua também, né? Não, não, não tem gift subs Ó lá, Apoca Ó lá De repente Vai ficar 12 a 12 isso aqui, velho De repente tá tendo jogo Caraca Caraca, moleque Caraca, moleque Que isso Que não, que dia É que dia, né? Que dia Que isso Só Toca um pagodinho Só pra relaxar 12 a 12 C4 explode A Nip Ó lá O coach aí da Looking For Org Ó lá, ele tá mó felizão Agora, velho Agora ele já tá numa good, velho Cara, gode demais Ele ser Pô Tipo, se fosse eu Eu se fosse eu, por exemplo Vamos lá Eu tenho um filho Meu filho joga É Free Fire E é pra eu ficar atrás dos jogos Porque o coach não tá Eu não entendo nada do jogo Aí no primeiro dia Eu ia raipar De ficar de pé lá No segundo Eu já estaria vendido Eu ia falar Pô, vou ficar aqui Vou ficar aqui no sofá Assistindo esses que vão sem coach Ele tá aí Já o quarto dia E ele fica lá De pé ali Atrás É god, pô Caramba Olha eles passando Opa Meu Deus Opa 3x2 Aqui era round meio que, né Meia compra Ah, mas tinha 3 armas, velho Era 3 armas? É 13x12 A Pocah A Looking For Og Toma ponta No game Ele já começa a ficar feliz Abre o sorriso No rosto A Nip Pede uma pausa tática Senhoras e senhores Tem jogo Às 10h25 da manhã Deste sábado Pra quem achou Que era Que era zoeira Que era jogo de leiteiro Que ia ser espanco Apocão Apocão Caraca E mano A economia da Nip Tá quebrada, velho Olha lá o duelo dos coaches De um lado Um coach Mediano De outro O pai Esse coach da Nip Ele é famoso Ele é novo Não, ele é um cara novo É Novo assim Eu não conhecia ele Nunca tinha visto ele Em campo Virando 13 pra Looking for Org 12 pra Nip Ó, se ganha esse Se ganha esse É 14 Eco da Nip 15 Esse é o round Looking for Org Dá vida Dá vida Vamos Nip Vamos Nip Ou vamos torcer tudo Pra Look for Org Foda-se Apocão Psicopata Apocão Você fez a fezinha? Não, não fez a fezinha não Então você é o psicopata Apocão Tá torcendo pra Nip É verdade, velho Seu psicopata Ó lá A Poca só torce Pra time favorito Aí, ó Tão dizer Já tão te taxando A Poca Não, mas torço Na brincadeira, né Torcida Torcida, né Tem poucas Aqui, velho E com certeza Se for juntar Todos os esportes Não é pros times Favoritos, né Agora só no futebol É 13 a 12 Macari não é favorita Jets não é favorito Raptors não é favorito Então Brasil não é favorito, né No CS Esse sec tá recarregando Mas de novo De novo A Look for Org Entra No Bomb Aqui Da B É só o Rampus Ele já queimou Ninguém ouviu a queimada Sterling Só o Pzai E é 14 Eco da Nip A Poca Olha lá Badaras 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 Bebada Badaras Badaras Amigo, cara A Nip Acaba de assinar Com a União Europeia Livre circulação No Bomb No Bomb Da B Olha o Rampus Ele comprou Uma M4 Herói de CT Bora Rampus Rampus tá Putaço Savage já pega Olha lá Aqui é Betfonte É Digo Digo USP Se jogar Certinho Já passou Primeiro Meu amigo Aqui Existe o mundo De terceiro mapa E a gente falando E quer ver Apocão Que o jogo Das 15h30 Vai ser um Spancaço Vai ser em 2 E queimou Nossa língua Olha lá O Apoca Tá bom Tá bom Tá bom Sterling Não vai entregar Essa W Pro O que você tá fazendo De a W Sozinho No parquinho Meu amigo Deu a W Pro Ress Mas é 3x2 Calma Também Ai Tá 2x1 Sabe que é a W Guarda Guarda Para o último O Ress Vai ter que guardar O Rampus tá sem dinheiro Guarda aí Vai ter que guardar 15 para Looking for Org É matchpoint Looking for Org É um armado Para levar Para o terceiro mapa Isso é o CS Gol Apocão Volta Device Queremos você Volta Device Queremos você Que loucura Isso Olha Essa é a magia Do CS Porque o CS Não é random Mas também Os favoritos Ganham Ganham Mas os favoritos Também perdem 15 Fala Bocão Cara Mano Não deve ter Ninguém Que tenha apostado Na Looking for Org Ganhando esse mapa Nem os mais Otimistas Dos torcedores Estavam imaginando Talvez os mais Otimistas Estavam imaginando Que ganhariam o mapa Mas eu não Acho que Seria Que eles estavam Né Na Na brisa Que eles iam Ganhar essa Overpass Da Nip Pô Cara Apocão Se ganhar esse mapa A Looking for Org Já pode sair feliz Do campo Já teria que sair feliz Já Mas pô Não é A Looking for Org Tem armado Acabar o jogo Aquele Minha A Nip Vai ter que ganhar Três armados Aí Seguido O BT É o Afunda Lobby O Easy Tag O Afunda Org A Pô Não Coitado Coitado O Easy Tag Se a Nip Inclusive Está em Primeiro E vai Ganhar Essa MD3 Vai estar Em Primeiro Mas Meu amigo Cara Na Overpass Da Nip Ainda Cara Olha lá Mata Caramba Segura O Emoção O Apoka Vai decidir Esse round Você vai ver Ai 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 Vou até fazer um xixi Que aqui vai longe Ou não Mas eu vou fazer um xixi Aqui Apoka 15 a 13 Técnica Tática O Time Out Pela No King For Org Tentando decidir O que eles vão fazer Nesse armado Olha lá O Coach O Crocodilo Dandy Com a bandeira Do No King For Org O QR Code Se você quer Contratar Essa equipe Para a sua organização A Nip Passando Apuros Tudo bem Que está 1x0 De mapas Para a Nip Mas passando Apuros De não fechar Esse jogo Como achou Que ia fechar Fuse 15 a 13 15 a 13 Para o Para o Para o Org Eu não sei Se o próximo round Vai ser Uma É O Savage Tem dinheiro E tal O Lick Também Vai ser Mas pô 15 a 13 O importante É não chocar Agora 1 minuto De round Trabalha O round A Looking For Org A Nip Não vai dar Esse conforto Da primeira kill Joga Sabe A Nip É um time Experiente Aí Não dá O Rampus Não avança Não dá Essa kill De graça Para Looking For Org 45 segundos E parece Que eles vão Finalizar Para B O Apoca Vai ali Dominando O MF Rampus Sobe Para o A Não Vai subir Para a Pra janela Já cai logo Aí Rampus Já cai logo Olha o Easy Tag Trade Beleza Trade Vamos trade Já o Plops Hum A bangzinha Do Rampus Perfeita Para o Plops 4x2 Só 15 segundos É bom Até o Sterling Guardar essa WP O Savage Vai guardar Vai ser 15x14 Vai ser No drama Vale a pouco Vai ser No drama Mas tem Um bom Armado Ainda O Savage Tem 7500 O Lick Tem 5400 Mais o bônus Da derrota Então cara A Looking For Org Vai ter armado Para o sonho De tirar o mapa Do Nip Poucos times Tiraram o mapa Do Nip É A Nip Ganhou o que? 2x0 É Não sei Não lembro Cara E aí Se ganha um mapa Já valoriza total Esse rolê Do 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 passe Eles estão Looking for Org É E aí Calou Org Isso aí Eles mostraram Que a Dust 2 E a Overpass É God É Tiraram o mapa Da Fnatic Tiraram uma Acertou Opa Acertou O Pius E o Sterling O Frizz Já recuou Foi lá Para o fundo Será que ele vai Dar a cara aí? Será que ele vai Abrir? Ele vai Abrir Ele vai Abrir Ele é Ábvore Lido pelo Sterling Dois tempos 3x4 É o milagre Da manhã É o milagre Da manhã Aquele Minha Olha o Ramp Esquivamos Incrível A Pocah Vamos ter Terceiro mapa É só o Easy Tag Comemora Torcedor Australianinho Né? Nesse sábado É só o Easy Tag É só o Easy Tag Eu quero ver O Crocodilo Dente Esse Tag Não vem de fácil Ele vai Tentando Achar As kills E tal Olha lá Mas Não é Mais só o Easy Tag Dv6 Acabou É Look for Org Ganha o mapa Da Nip Amigo Um milagre Da manhã De Minha E a Pocah Olha lá A Look for Org Vence A Nip No Overpass Será que tem Entrevista Com o pai Do Savage? Cadê? Cadê a entrevista? Sai ali Triste A Nip Não esperava Né? Tem que jogar Três mapas Hoje Será que Cadê? Cadê a entrevistinha Com o pai Do Não é possível Eu só queria Essa vitória Para ver Entrevistinha Com o pai Do Savage Vai ser Com a Pocah Vai ser Comigo E vocês Vocês Managed Do Que Múltiplos Têm Struggled Você Tive Uma Map Contra Uma IP Você Tive Um Ct 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 Eu acho que Esse foi o tema De nosso evento So far Nosos ct T's 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 T's